Na minha vida tudo teve um porquê. Sonhei, corri atrás, escrevi na parede que eu tinha sonhos, escrevi que só dependia de mim, escrevi que o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Hoje eu sou o Toguro que vocês vê, hoje eu tenho três milhões de seguidores, hoje as coisas são fáceis, mas nem sempre foram assim, eu mudei, eu lutei, nunca passei fome, nunca passei necessidade, graças a minha mãe e graças ao meu pai. Minha mãe sempre trabalhou, aposentou com 40 e poucos anos, salário do aposentado é de mil e pouco, nunca fui de família rica, meu pai é nordestino, saiu do nordeste, Rio Grande do Norte, São Miguel, próximo a Pereiro, sem nada, sem um real no bolso, nem com chinelo, veio para São Paulo, alterou a idade para vir, então ele quis ser o que ele é hoje, hoje meu pai é um trabalhador, me ensinou tudo o que eu sei hoje, relacionado ao empreendedorismo e correr atrás dos sonhos. Minha mãe me ensinou o Senhor que eu sou hoje, relacionado ao amor, carinho e compaixão. Corri atrás, montei a mansão na Romba, comecei do zero, hoje somos 3 milhões, meu pai sempre foi o trabalhador, teve até um fusquinha dele, que a gente andava, tinha que segurar a porta do passageiro, porque senão ela abria quando o carro estava andando, né? Corri atrás e fiz, galera, não veio do céu essa moto, não veio do céu esses números, eu corri atrás, mas eu fiz, sou grato, sou muito grato ao meu Deus, tudo o que eu tenho hoje é graças a Ele, amém. Você pode, o meu canal mostra que você pode, eu estou aqui para ajudar vocês, sempre que eu estou pela rua, meu Facebook está ali, postrando, mostrando e jogo aqui para vocês. quem está junto, deixa o like, que é uma conquista minha, sua, nossa. Deixa o like, Féls. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 F shape, tem um prazinho de um ano, tô apagado. Sem juros? Se quiser, se quiser. Você me parcela o valor dela em 100 juros? Em 12 meses. Sem juros? Sem juros. Passa cartão? Pra que você vai passar cartão? Eu só tô dando na palavra, mano. Tô dando dois pau por mês. Eis, dois pau por mês? Não, não, não. Pera, pera. Tá, três pau por mês. 36? É isso? Não, pô, tudo isso não. 36, dois pau por mês. Então, mas eu vou dar três, pai. Três vezes dois, 36 mil. Pode botar ela pra levar, leva pra São Paulo. E vai você junto. Você não tem coragem de ir pra São Paulo? Eu vou hoje, mano. Vai nada? Eu vou hoje, tá doido aí. Vai mesmo? Então vai, pai. Doze vezes... Doze vezes três, 36 mil e você... Tá faltando quatro mil, que é o desconto. Vou dar o desconto em quatro mil. Mais desses quatro mil vai se reverter em quatro meses. Você tem que deixar o desconto em quatro meses. Ô, cremoso! E aí, pai? Vou parcelar essa moto e ele quer passar quatro meses lá. Você vai passar quantos meses na mansão? Rapaz, o tempo que for necessário, a gente passa. Vai repetir. Bota pressão aí, porque quer meter o shape, né? Bota mais também, que nem não. Fechado, pai. O som dele vai ficar forte. Quer meter o shape. Doze vezes três, 36 mil. Fechado. E tua passagem tá paga. Bora pra São Paulo? Fechou. É isso, pai. Marcha? Marcha, pai. Bora pra Caicó? Marcha. Fudeu. Já tô pronto. Já tô pronto. Galera, se esse vídeo der... Quantos likes pra ir pra Caicó, pai? Tá aí com o cara, você quer like, é você. Caralho, lá em Caicó é longe, pai. Cinquenta mil likes. Pronto. Vamos ver, deixa aí. Mais uns cinquenta mil likes que é a motivação, mano. Não é um simples moto. Não é uma simples A. Vou ali, tô rico, vou comprar a moto. Não é, pai. É um sonho, pai. É um sonho. Eu vi essa moto, eu sou favelado. Favelado não é... Favelado não é questão de ser... Corta, corta, corta. Não, não, não. No barraco, galera. Favelado é estilo, mano. Esse barulho é hino pra mim, ó. É hino, é hino. Não, mas olha a minha moto. Eu comprei a minha já. Quer? Não, 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 não. Vai tirar de giro, pai. Olha aí, já se apossou. Já, já. Quantos quilômetros ela tem? É, pelo menos não fixa aí, mano. Quantos quilômetros? Tem... Dez oito mil. Acho que é a moto mais zera do... A hip-sol mais zera aí do... Tem cem motos assim no mundo. No mundo ou no Brasil? No mundo. Ela bota quantos? Quantos? É a minha, cara. 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 Mais uma moto, porra. É macho, galera. Peguei. Vou botar... Trinta e seis sem juros, mano. Eu boto... Hã? Vou botar 210 aqui pra ver com que ele morre na garota. Não, vai matar o cara. Poxa, a gente vai matar o cara. A gente já deu a topeão. Bora, bora, bota. Vai matar o cara, vai não, tá? Vamos ficar de boa, homem. Não, vamos, vamos. Mano, é a pura, filha. É a pura, mano. Essa moto é a pura, irmão. É o sonho, mano. É o sonho a realizar. Galera, é o sonho. Isso aqui se resume em sonho. Trinta e doze... Doze de três pau é o sonho. Não tem preço. Não tem valor. A bunda da moé com o bumbum, vai, pai. A polícia. A polícia, pai, ó. Esse é o sonho, pai. É o sonho. Aqui só vira, pai. E aí, quem você vê ele filmando aqui, ó? Eu me enriquei, mano. Vai, vai. Não vou, mano. Não vou, mano. Vamos. Bota o barroco, mas que eu vou lá. Vai. Passeio. Já foi. Agora já foi. Documento. Já entreguei, vagabundo. Como é que nós manda pra transportadora? Só a... Foi, pai. Foi que a gente tá filmando, não? E aí, foi. Vagabundo. Tu vai pra mansão quando, pai? Vou hoje. Como? Compro minha passagem. Macho? Macho. Tu é macho, pai. Ou então, se quiserem me levar de carro, já tô pronto também. Tem que levar de carro? E a transportadora, pai? E aí, pai? Tu desenrola a sua transportadora aí? Bota no... Bota no... Como é que é o nome? Segunda? Tá em São Paulo? Será ou não? Segunda. Eu vou desenrolar amanhã e sair. E até a semana que vem tá, né? Agora eu já tô indo, ó. Agora eu cheguei em São Paulo quando? Já vou chegar, já vou ficar esperando você. A moto já tá aí na mão. Toma, macho. Quero ver. Fechou? Fechou. Tem o Pix aí. Vou transferir o primeiro Pix. De boa. Faz isso. Então é isso, galera. Tamo falando de sonhos aqui, mano. Não sei qual o seu. Não sei qual o seu sonho. Essa é a pura, mano. Pura. E aqui, irmão? Essa é a pura, tio. Pureza, irmão. Pura. Vou vender minha Kawasaki que tem lá. E essa vai ser a pura. Vou levar o jabondinho, dar uma atenção nela. Dar uma revisada total, geral nela. E meter marcha.